Olá meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Uma boa noite a todos vocês aí, um bom dia, uma boa tarde, um bom fim, um bom início, um bom meio de semana, espero que quando esse vídeo aí for aberto em sua residência, no seu celular, onde quer que você esteja, esteja tudo bem aí, e que você possa de fato aproveitar aí cada minuto desse vídeo, cada segundo, é muito importante. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que talvez seja uma aula que você possa encontrar aí na internet, propriamente no YouTube, diversos vídeos, como você formatar aí o seu pendrive, né, enfim, mas é importante que a gente tem que salientar o seguinte, O que é a formatação de um pendrive? Vamos falar especificamente de pendrives, né? Seria o que? Seria você apagar todos os dados que estão gravados nele, tá? É uma mídia removível, tá ok? Você pode pôr o tempo todo no seu computador, no seu notebook, tá? Existe aí um método que você deve fazer, você deve ter esse hábito, que é você ejetar o rádio através do software, para você evitar problemas, tá? E a formatação é normal, é que você apagar todos os dados, tá? E isso deixando aí o pendrive limpo, para você poder fazer aí novas transferências de arquivos. Vou introduzir com o meu pendrive na porta SV do meu notebook, tá? Vai aparecer esse somzinho, fofo, você já ouviu aí, tá? Aqui quando você ativa a reprodução automática, aparece para você aí, esta janela aqui, tá? Você vai clicar em abrir pasta, é que eu tenho, né? Alguns filmes aqui, você pode ter outras coisas diferentes aí, enfim. E aqui na propriedade de disco de computador, né? Nós temos aqui, a localização do disco removível, né? Que eu tenho um disco aqui de 3.71 GB, tá? Que aí vai dar 4 GB, tá? Mas geralmente ele não mostra aí os 4 GB. No Windows 7 não mostra. Eu tenho que descolocar o ciclo, inclusive está cheio já, tá? Pessoal, é o seguinte. Antes de você fazer aí a formatação, é importante você colocar o pendrive, principalmente para quem tem mais de um pendrive, tá? E você pode encontrar problemas. Hoje aconteceu de eu formatar um cartão de memória, que estava em minha câmera digital. Chegando em casa, eu me deparei com o cartão totalmente apagado. Mas aí eu consegui recuperar meus arquivos através do programa que eu tenho no canal. O vídeo eu vou deixar para vocês aqui no final desse vídeo, tá? No caso, você vai clicar no ecrã aí e vai conferir esse vídeo, para que você possa fazer aí a recuperação dos seus arquivos. Lá eu explico todos os procedimentos, inclusive você não pode utilizar o seu dispositivo quando houver esse engano, essa formatação, para você evitar que os arquivos subscrevam, tá bom? Bom, essa aula é uma aula básica para quem quer trabalhar com informática ou usa informática no dia a dia, enfim, tá? Então, quero repassar para vocês aqui algumas dicas importantes no que eu faço no meu dia a dia. Colocou o pendrive? Você vai abrir aqui e você vai verificar se esses arquivos você tem eles backup ou não. O que acontece? Fotos, vídeos, essas coisas suas, pessoais, é únicas, tá? Quando é uma imagem na internet, um vídeo do canal, de repente você baixou, aí você sem querer formatou, você vai lá e faz o download de novo, enfim, então, nesse caso você não tem problema algum. Agora, quando for algo pessoal, você foi numa festa, num churrasco, teve ali uma confraternização de amigos, foi na igreja, né? Foi no boteco, sei lá, onde você foi, foi na zona, na zona leste, enfim. De repente fotografou e perdeu os arquivos, né? Aí a situação é complicada porque são únicos, tá ok? Bom, para você fazer a formatação, você vai fazer dessa forma aqui. Você vai clicar com o botão direito, tá? Em cima da propriedade do pendrive. Aqui nós temos algumas configurações, inclusive eu tenho um canal ensinando você ativar o BitLocker. Lá eu explico, tá? E como você fazer isso? E outras opções mais, tem uma para você escanear com antivírus, você pode compactar os arquivos, né? Comprimir para enviar por e-mail, né? Formatar, ajetar, recortar a propriedade do pendrive. Eu posso, de repente, olhar aqui, em propriedade do meu dispositivo, né? E verificar aí, deixa eu abrir aí isso, quanto que eu tenho de espaço, né? Quanto que o meu dispositivo tem de armazenamento, enfim. Mas aqui nós vamos fazer formatação. Vamos clicar com o botão direito. Nós vamos rolar até essa opção aqui, formatar. Note que vai aparecer uma janela de aviso, tá? Quando você clicar. Aqui nós temos, né? O tamanho do pendrive. Nós temos aqui, no caso, esse sistema, que é o FAT32. Aqui nós temos aqui o tamanho do pendrive, o alocamento dele, no caso, em bytes, né? 4096 bytes. E aqui nós temos formatação rápida. Essa opção, você pode clicar em iniciar. Vai aparecer uma janela ao lado direito aqui. Avisando que a formatação irá apagar todos os dados. Clique em OK para formatar o disco, né? E em cancelar para cancelar a formatação. Uma vez que você fez isso daqui, ele vai começar a formatar. Você vai guardar e fazer a formatação. Tá? Se o arquivo, desculpe, tá? Se o dispositivo tiver algum problema, né? Com o vírus ou algo do tipo, você pode encontrar problema na formatação. Tá? Em alguns casos, você não consegue formatar, mas no canal eu tenho um vídeo explicando como você resolver isso. Feito isso, aqui você observou que nós temos aqui a formatação incluída. Você clica em OK e fechar. Agora, nota que eu tenho aqui 3.71 GB. Se você clicar no pendrive, eu não tenho mais nada. Suponhamos que você, de repente, fez essa formatação sem querer. Tá? Você fala aí agora. Você vai assistir o vídeo que eu vou deixar aqui do lado direito do ecrã, para que você possa aprender a recuperar os seus arquivos. Tá? Utilizando dois programas, sendo que um deles é muito bom, só que o outro melhor ainda, onde me deu a opção maior de recuperar todos os meus dados. Mas lembre-se, caso você fez aí uma formatação, por engano, você repete, enfim, não utilize o dispositivo, tá? Aguarde ele, chegue em casa, assista o vídeo e aí você faz aí a recuperação dos seus arquivos sem problema algum. Tá OK? Bom, antes que eu venha aqui finalizar o vídeo, vou apresentar para você o canal. O canal é esse daqui, o canal Speedwork Formatica. Tenho aqui diversos vídeos, são quase 1.600 vídeos no setor da construção civil, também no setor da informática, são muitos vídeos, tá? Tenho diversos vídeos que você possa aí, de fato, buscar. Caso você queira buscar, por exemplo, qualquer vídeo relacionado à sua busca, você vai clicar aqui do lado direito. De repente, eu quero um vídeo, por exemplo, formatar, né? Você pode já visitar a palavra formatar e dar um enter aqui no seu teclado. Vai aparecer para você aqui diversas opções sobre formatação. Como formatar o seu notebook ou PC passo a passo, instalar o Windows 7. Como formatar o seu notebook, instalar o Windows 7, tá? E como formatar o seu PC ou notebook sem CD, DVD e pendrive. Como formatar o notebook com pendrive, tá? Eu não consigo formatar o meu PC, o que pode ser? Meu computador. Computador lento, mesmo depois de formatar, veja o que pode ser. Como formatar o seu PC e instalar o sistema operacional Windows XP. Notebook apresenta, apresentando erro na hora de formatar, veja por quê. Como formatar um PC e instalar o Windows 7, Ultimate, 2 bits, hard reset do tablet. Como formatar e instalar o Windows XP no notebook, Ace, Asp, 3.660, e assim por diante. São diversos vídeos, tá? Qualquer palavra-chave que você pode digitar aqui, por exemplo, aqui. Você procura na formatação, no setor da construção civil. Qualquer coisa é adicionada porcelanato. Você vai digitar aqui porcelanato. Vamos lá. Porcelanato. Vamos lá. Você vai dar um enter. Vai aparecer para você aqui diversas opções de vídeos, tá? Aí você escolhe aquela que você mais possa aí, de fato, tentar entender o que vai servir para você aí, tá bom? Então, esse é o canal Speedway Informática, onde você busca a informação e, de fato, você encontra aqui sempre o melhor conteúdo, visando sempre o que é a qualidade, a durabilidade e, claro, o mais importante, a resolução daqueles problemas mais simples que, muitas vezes, na internet aí, né, as pessoas dificultam com vídeos que poderiam ser mais objetivos, mas, enfim. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. Deixe o teu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário, peça o seu vídeo que, com certeza, ele será feito. Valeu? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.